Só não tem planta quem não quer. Olha só, em um espaço de um metro por um e vinte, eu consegui colocar vinte e uma plantas, plantas, vinte e uma espécie de plantas. Vamos ver quais são elas? Onze horas. Viu? Não foi difícil. Não gastei nada, porque as plantas eu ganhei. Eu já tinha essas plantas, outras eu ganhei. O pallet, não gastei, eu peguei um pallet de reciclagem. E os potes são todos de reciclagem. Todos os meus potinhos são de reciclagem. E aí, o que você achou? Vamos reciclar? Vamos fazer bonito? Vamos proteger a natureza? Agora, para você ficar ainda mais feliz, olha a minha ervilha torta. Linda, né? E o meu pergolato. Ô, piaba, dá licença, menina. É. Com pouco você pode deixar a sua casa muito bonita. Com muito pouco você pode deixar. Tá vendo?